As roupas por quê? Não vou pra lá, Cláudia. Pra onde que você vai? Pra minha mãe. Ah, tá. Você tá fazendo essas roupinhas? Você vai levar como? Pra quando eu chegar lá, né? E eu vou ficar onde? Ué, não vai ficar aqui, não? Mas você vai ficar aqui ou vai ficar lá? Eu vou pra lá. Quando eu voltar, eu venho de tarde. Ou de noite, sei lá. E você vem como? Não sei. Eu vou ver quando chegar lá. E você vai como pra lá? Acho que de carro. Quem vai te levar? Não sei. Eu deixo até o carro pra ficar lá, né? Ah, então tá. Eu preferia que você ficasse aqui comigo. Mas não vou poder nem que derrubar pra eu precisar de mim, né? Sua mãe? É. E se eu precisar de você? Aí eu já tô lá, né? E aí você não vai poder ficar aqui comigo? Só se eu não for. Então não vai, mamãe. Fica comigo. Eu já desarrumei tudinho lá. É. Guarda essas roupinhas lá na sua gaveta. Aí eu vou na frente. Não, mamãe. Fica comigo. Você mora aqui comigo. Não, eu não posso ficar aqui não. Porque ela tá lá. E aí eu vou ficar aqui sozinha, mamãe? Não sei. Eu não vou sair, Carol. Eu não disse que eu ia sair. Poxa. Eu queria que você ficasse aqui. Então tá, mamãe. Eu vou ficar estudando. Mais tarde eu levo você, tá? Mais tarde. É, mais tarde. Mais tarde. Você espera? É só eu ficar aqui não ficar tarde? Não, mais tarde eu te levo. Tá bom? Tá. Então eu boto aqui, né? É. Fica aí, tá? Você fica aqui comigo. Eu tô estudando aqui no computador. Você fica aí comigo. Eu vou ligar a televisão pra você. Aí você fica aqui comigo, tá? Uhum. Então tá. Tá.